E a situação já começa a preocupar aqui em Três Lagoas também, porque o novo boletim, conforme eu disse, da Secretaria Estadual de Saúde, aponta, gente, que em apenas uma semana, Três Lagoas registrou 77 novos casos de Covid-19 e três pessoas estão internadas no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. A reportagem é da Beatriz Benedetti. As medidas sanitárias de prevenção contra a Covid-19 foram amplamente divulgadas durante toda a pandemia. Mas apesar das flexibilizações, algumas pessoas ainda se sentem seguras seguindo as recomendações da saúde. Em Três Lagoas, as opiniões estão divididas. É possível ver moradores que estão com medo da nova onda da doença, mas também há aqueles que se sentem tranquilos em relação ao vírus. Ah, tem que manter, né? Porque ainda, querendo ou não, não passou a pandemia. Já teve muito caso de gente lá com sintomas, coisas. Então, sempre ao máximo, usa máscara, alquimzel e tudo mais. Sim, não, né? No serviço, sim. Mas em casa, não. Assim, quando sai, não. Não tô com muito medo, não, porque eu já tive e eu tomei as vacinas tudo certinho e por agora não tô tendo medo, não. Sim, tem que manter. Sempre, sempre, nunca descuidar. Um novo boletim, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, aponta que Três Lagoas registrou 77 novos casos de coronavírus em apenas uma semana. Um número crescente se comparado às semanas anteriores. A cidade está entre os cinco municípios de Mato Grosso do Sul que mais tiveram resultados positivos da doença, entre os dias 6 e 13 de dezembro de 2022. O estado já soma 1.035 casos de covid-19 e, neste período, também foram registradas seis mortes. Mas ao que se deve esse aumento? O doutor Vinícius Rodrigues, médico de família e comunidade, explica. Essa é uma tendência mundial, na verdade. O Brasil já vem registrando aumento de casos já há mais de meses. É uma subvariante da Ômicron, então aquelas variantes todas que a gente vinha tendo. A Ômicron ainda está aí presente, mas uma mudança pequena aí na parte genética do vírus faz com que a gente tenha uma nova onda, uma perspectiva, inclusive, de aumento importante. Três pessoas foram internadas nesta semana no Hospital Auxiliadora e o estado de saúde delas é grave. São duas mulheres e um homem e, de acordo com o hospital, um paciente já foi encaminhado para a UTI. Com a propagação do vírus no último mês do ano, o médico alerta sobre a importância de fazer os testes de covid-19 nos postos de saúde e se atentar para o período de isolamento. Desta forma, segundo ele, é possível controlar o avanço da doença no município. Nós temos hoje dez unidades de saúde aqui no município, mais uma unidade de pronto-atendimento que fazem esses testes. A importância é principalmente para a pessoa saber quanto tempo ela deve se isolar ou não. Então, o que a gente recomenda? A pessoa está gripada, a primeira coisa é procurar fazer um teste e fazer isolamento. Se o teste vier positivo, fica sete dias em isolamento a partir do início de sintomas e sai depois do sétimo dia, estando aí há pelo menos 24 horas sem febre ou sintoma respiratório. Se o exame vier negativo, a gente orienta que a pessoa espere pelo menos 24 horas sem sintomas, não precisando cumprir sete dias de isolamento. Em casa, se alguém tiver covid-19, devem ser tomados vários cuidados durante o isolamento domiciliar. Por exemplo, a distância mínima entre a pessoa com a doença e os demais moradores é de um metro. No quarto, onde a pessoa contaminada dorme, deve manter as janelas abertas para a circulação do ar. A porta deve estar fechada durante todo o tempo de isolamento e a maçaneta deve ser limpa frequentemente, com álcool em gel 70% ou água sanitária. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. O médico destaca que a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado o trabalho de prevenção, mas isso também deve ser feito em conjunto com a população. Tentar trabalhar junto com a população as medidas de controle. A gente sabe que vão ter a aglomeração de final de ano, tem a Copa, tem Natal, tem o Réveillon. Isso pode fazer com que o número de casos aumente bastante. Então, não só orientar como controlar, mas principalmente reforçar demais a vacinação para quem ainda não completou o esquema vacinal.